Como se não bastasse a real possibilidade de comprar gasolina batizada com água e outras tranqueiras, ainda tem mais. Além de enfrentar estradas esburacadas e pagar impostos infernais, o motorista brasileiro ainda se agasta com armadilhas que multam. Nesse contexto, fez bem tanto o governador Ronaldo Caiado, quando retirou das rodovias estaduais os radares móveis, como o presidente Bolsonaro, que suspendeu até que reavalie a regulamentação dos pardais nas estradas federais. Não que alguém seja contra fiscalizações capazes de conter os malucos do volante. O que estava de azedar eram os abusos cometidos, por exemplo, justamente em pontos não sinalizados e com ultrapassagem complexa. Olho no olho, radares não podem existir como um processo ardiloso, como aquela velha tática do policial multando, escondido, atrás da bananeira. Não faz mais sentido. Transparência, clareza cabem em qualquer atividade, sobretudo no trânsito. Ora essa.